Os interesses dos cidadãos do Mercosul também foram discutidos tanto na área social como do trabalho. O principal espaço de participação da sociedade civil é a Cúpula Social do Mercosul. Foi a 18ª vez que o encontro foi realizado. Na declaração do encontro estão as demandas de políticas de saúde e educação de qualidade. A sociedade civil também defendeu a construção de um organismo financeiro que invista no desenvolvimento dos países do grupo. Já em relação ao trabalho, foi assinada na Cúpula dos Chefes de Estado a atualização de um documento que estabelece compromissos, direitos e deveres dos trabalhadores dos países integrantes do bloco. A declaração sociolaboral do Mercosul é um documento com princípios para as relações de trabalho no bloco e estabelece direitos individuais e coletivos, assegurando a igualdade entre os trabalhadores, o direito à negociação coletiva e à organização sindical e condenando o trabalho forçado ou infantil. Nesta Cúpula do Mercosul, os países assinaram uma revisão da declaração sociolaboral, reafirmando os princípios e compromissos assumidos na versão de 1998, como a defesa de direitos individuais e coletivos dos trabalhadores e a igualdade de oportunidades. O texto também traz avanços. Um deles é o que condiciona o acesso de empresas a financiamentos com recursos do Mercosul ao cumprimento do que estabelece a declaração. Outros avanços são sobre o trabalho decente, como a geração de empregos produtivos em um ambiente sustentável e o desenvolvimento de medidas de proteção social. E ainda, o compromisso do Bloco em adotar procedimentos comuns para a circulação de trabalhadores migrantes, melhorando as condições de emprego e de salário. A nova declaração sociolaboral que aprovamos reafirma nosso compromisso com os direitos sociais. A declaração fortalece o emprego e o trabalho decente como base de um processo de integração regional. Fortalece igualmente a negociação coletiva, a organização sandical e condiciona a participação de empresas nos projetos financiados pelo Bloco à observância dos preceitos ali estabelecidos.